Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Batista e hoje nós vamos falar sobre apresentações de artigos científicos. Então, se você está no mundo acadêmico, quer seja um estudante de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai precisar apresentar artigos científicos em algum momento da sua carreira. Então, fique atento a essas dicas para que você possa fazer essa atividade da maneira mais natural possível. Seguindo essas recomendações, tenho certeza que esse processo será muito mais leve na sua vida. Então, o primeiro aspecto que temos que comentar é o fator medo. Bom, muitas pessoas têm medo de apresentar em público, mas, gente, saiba que isso é natural. As pessoas têm mais medo de apresentar um trabalho em público do que da morte. Olha que coisa curiosa. Então, isso é um processo em que nós vamos aperfeiçoando com o tempo. Então, a primeira vez que você fizer uma apresentação, você vai estar muito nervoso e, à medida do tempo em que você vai aprendendo aí essa técnica, essas estratégias, esse processo vai ficando mais tranquilo, ou seja, mais leve. Para que esse processo seja cada vez mais natural, é importante que você esteja preparado e que você tenha um bom planejamento, ou seja, pense antecipadamente nessa sua apresentação de modo com que tanto o estudo dos conteúdos quanto a preparação dos slides seja realizada com antecedência, de modo com que você possa se preparar e que, no dia, você esteja com tudo bem estruturado aqui, na sua mente e na ponta da língua. Então, definido o tema do trabalho ou do artigo a ser estudado e apresentado, você precisa primeiramente estudar, ou seja, absorver o conhecimento relativo a esse trabalho ou a esse artigo e, em seguida, você precisa estruturar os tópicos que serão apresentados por você no momento da defesa. Com esses tópicos já estruturados, você pode iniciar o processo de construção dos seus slides. Quanto antes esses slides estiverem prontos, mais fácil será para que você possa recordar. Lembre-se que nós temos uma memória muito visual, então, se você já constrói esses slides e visualiza muito eles, você vai guardando os pontos ali durante a sua apresentação. E, antes mesmo de passar para o próximo slide, você já sabe o que vai ser apresentado a seguir. Então, a preparação para a apresentação e a preparação dos slides são pontos aí importantes e que devem ser realizados com antecedência, para que você, assim, possa estar mais preparado para esse desafio, que é falar em público sobre o resultado de uma pesquisa que você pode ter realizado ou pode ser também de um trabalho realizado por uma outra pessoa. Ou seja, apresentar um trabalho, um artigo de um outro pesquisador. Outro ponto importante também é que você faça um ensaio prévio. Então, se você é um jovem pesquisador, está iniciando nesse processo de apresentação de artigos, não tem muita experiência, então a minha recomendação é que você ensaie. Você pode pegar o celular, posicionar ali na frente, apresentar os seus slides no computador ou com um projetor e simular como se outras pessoas estivessem te assistindo. Assim, você vai se sentir muito mais confortável no dia da defesa ou da apresentação desse artigo. Então, como estruturar a apresentação desse artigo? Então, mira, o ponto é fazer uma breve apresentação pessoal e das suas afiliações, ou seja, a qual instituição você pertence, a qual curso você trabalha. Então, é importante que você faça essa conexão com o seu público. Logo em seguida, você vai partir para a apresentação das sessões do seu artigo e iniciamos ali pela introdução, ou seja, a apresentação temática do artigo a ser apresentado, levando em consideração o tema, o problema, o objetivo desse trabalho e a motivação para a realização daquele estudo. Além disso, é importante também falar sobre o porquê, a justificativa de ter feito essa pesquisa ou pelo qual o pesquisador, caso você venha apresentar o trabalho de uma outra pessoa, qual foi o motivo que levou aquele pesquisador a realizar aquele estudo, aquela pesquisa. Lembrando que a introdução, ela é uma sessão importante, porém, ela não é a mais importante. Então, você vai gastar aí 15% do seu tempo, da sua dedicação, para o propósito de apresentar a introdução. Logo em seguida, vem o referencial teórico, ou seja, as teorias e os autores selecionados por você ou por aquele pesquisador que você está apresentando o trabalho dele. Então, você vai dedicar um tempo a isso também. Então, mais 15% para isso. A minha recomendação é que você apenas cite as teorias e os autores que você utilizou para esse processo. Afinal de contas, quem está assistindo o teu trabalho, ele não está interessado em aprender a teoria com você. Ele está mais interessado lá nos resultados desse trabalho. Então, se você apenas enfocar os tópicos, ou seja, os temas que foram abordados no artigo e os principais autores, você já vai estar indicando para quem assiste o que ele poderá encontrar no artigo científico. Apresentada a introdução e o referencial teórico, partimos para a metodologia. Aí você pode dedicar 20% do tempo para esse propósito, já que toda pesquisa científica merece que você indique o passo a passo, ou seja, quais as estratégias que você utilizou para chegar até os resultados. Então, quem está te assistindo quer também poder reproduzir esse mesmo experimento e encontrar resultados iguais ou muito parecidos com aqueles que você identificou. Então, a metodologia é um ponto importante e que você vai gastar 20% para a apresentação dessa ação. E chegamos na parte mais importante de quem assiste uma apresentação de artigos. É justamente a apresentação e discussão dos resultados. E aí você pode gastar 40% do seu tempo. Por quê? Porque é uma sessão aguardada, esperada, e é onde você vai revelar os achados ou do seu trabalho ou do artigo que você está apresentando, enfocando aí os principais pontos, os principais resultados, as principais contribuições que esse estudo trouxe para a comunidade científica. E, para fechar, as considerações finais. E aí você vai gastar 10% do seu tempo, onde você vai fazer aquele arremate, você vai responder a questão problema e apontar algumas pistas para investigações futuras a partir dos resultados que foram identificados com aquele artigo científico. Bom, e agora não podemos deixar de referir algo muito importante que diz respeito à apresentação dos recursos audiovisuais, ou seja, os slides que você vai utilizar ao longo da apresentação desse artigo. Então, eles podem ser construídos no PowerPoint, eles podem ser construídos no Prezi ou mesmo no Canva. Todas essas são ferramentas muito usuais pelos pesquisadores e permitem a construção de bons slides. Então, escolha aquela que você se sinta mais confortável para a construção da sua apresentação. E essa apresentação você deve valorizar mais o quê? Tópicos e frases. Não é muito recomendado que você utilize um adensamento de textos nessas apresentações. Por quê? Se você fizer essa escolha, a letra vai ficar muito pequena. E quem está sentado muito atrás não vai conseguir enxergar nada da sua apresentação. Portanto, valorize tópicos e frases. Dessa forma, você poderá ampliar um pouco a fonte e as pessoas vão conseguir enxergar a mensagem que você quer passar. Outro ponto importante é utilizar uma letra sem serifa. Então, vamos imaginar, Times New Roman é uma fonte que é muito indicada para o papel. Porém, para a tela, é interessante que você utilize fontes não serifadas. O Arial, por exemplo, é uma fonte não serifada. E, portanto, seria uma fonte ideal para ser utilizada em uma apresentação de slides. Com relação ao tempo, geralmente temos entre 10 e 15 minutos no máximo para fazer a comunicação de um artigo científico. Então, a baliza será utilizar de 1 a 2 slides por minuto. Dessa forma, o público terá como apreciar melhor aquilo que você trouxe para a sua apresentação. E valorize o que? Imagens, gráficos, tabelas, quadros. Quanto mais você puder ilustrar a sua apresentação, melhor para o seu público. Lembre-se, temos uma memória visual. Então, ofereça oportunidades de visualização da informação que você pretende apresentar. Agora, siga todas essas dicas e prepare um bom slide. Além disso, prepare-se com antecedência para que você possa arrasar na apresentação do seu artigo científico. Treine bastante e colhe bons frutos. E lembre-se, você se tornará melhor em apresentação de artigos ao longo do tempo. Esse é um processo contínuo em que estamos sempre aprendendo. E, cada vez que você faz uma apresentação, você começa a observar aspectos que você poderia melhorar. E, assim, você vai implementando melhorias em cada uma dessas etapas de apresentação até se tornar um bom comunicador. E, quando estamos na carreira acadêmica, esse é um processo contínuo que fazemos em todos os momentos. Então, aproveite todas as oportunidades que tiver para apresentar artigos científicos. Só assim você vai poder melhorar continuamente. Sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, e antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Assim, você ajuda com que esse canal cresça cada vez mais e que essa informação possa chegar a muito mais pessoas. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!